Olá, hoje eu vou falar sobre o review do detector de descarga atmosférica Acuity. Vem comigo! Vamos lá, eu utilizei durante uma semana apenas duas pilhas e ainda tem um pouquinho de carga nelas. Se comparado a outros sistemas de detecção, funcionou perfeitamente. Ele também tem uma informação que muitos não têm, que é a quantidade de raios que está caindo e a distância que eles estão da pessoa que está portando o aparelho. A distância também pode ser medida em milhas ou quilômetros. É só você mudar ali, tirando a tampinha das pilhas, tem um botãozinho que você altera de milhas para quilômetro. Ele também aciona o alarme e a cor vermelha quando os raios estão bem próximos de você. Minhas impressões são as melhores. O valor é acessível, é portátil, é de fácil leitura dos dados. Ele estará sempre na minha mochila fazendo parte do meu kit de sobrevivência. Eu recomendo! Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para que você saiba sempre quando um novo vídeo for postado. Aí eu queria também mostrar para você aqui o aparelho, mais uma vez. Vou ligar ele aqui, ele vai fazer o holding dele, que é fazer a instabilização. Olha lá, está lendo e agora já está pronto. Agora ele está marcando zero incidência de descarga atmosférica e por esse motivo não tem nenhuma marcação de distância. Ele já está em funcionamento aqui. Então, você vê que é simples. Aqui é onde eu faço a troca de milhas para quilômetros. Bem, aqui um pouquinho do aparelho, vou mostrar novamente. É de fácil manuseio. Apenas um botão, vou apertar e vou desligar. Está desligado. Segura cinco segundos, ele vai ligar novamente. Muito simples. Gente, então eu recomendo, tá? Hoje ele faz parte do meu kit de sobrevivência, como eu disse. Está aqui ó, vou desligar, acabou a bateria. Está comigo aqui. Segurança, é assim que se faz e eu faço.